Como eu também posso fazer denúncias na Conselho Público para achar que isso vai errar e respeito totalmente a posição do prefeito. Digo mais uma vez, não tenho nada contra ele. Já fomos parceiros nas últimas eleições de 2012. Então, se ele quiser me chamar para conversar, para ouvir sugestões, ideias, eu estou na disposição. Gostaria de fazer três pedidos de ofício, presidente. Gostaria de pedir a relação de veículos, tratores e máquinas atualizados pelo patrimônio comum do registro. Toda a relação de veículos, tratores e máquinas. Cópia da última licitação de combustíveis e óbvios. E cópia da última licitação de pneus e peças e baterias. Isso que eu tinha para o momento, senhor presidente, peço referimento de todos os pedidos. Deferir todos os pedidos do novo vereador. Eu faço que convoco para as explicações pessoais do novo vereador.